Não era para estar cravado lá atrás, não era para estar cravado lá atrás. Nós tomamos um gol por ter muita gente, muita gente na bola, a bola reboteou, nossos próprios jogadores, e acabou sobrando para o adversário e fez o gol. Oportunidades claras, com tudo isso que aconteceu no jogo, eles conseguiram empatar o jogo e nós tivemos o privilégio de vencer depois no gol que acabamos recuperando. Porque domingo a gente tem um outro jogo em casa, temos que ganhar, e é muito importante que isso seja uma tônica daqui até o final. São oito jogos, ali atrás eram doze, depois onze, dez, nove, agora já são oito jogos. Então nós temos que realmente abrir os olhos e ver que a situação pede necessidade, pede fundamentalmente vitórias neste momento. O que é isso? 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 Abertura